É a segunda derrota consecutiva nossa, a gente tem que procurar recuperar o mais rápido possível isso, aproveitar bem essa semana, até quarta-feira, quinta-feira, no jogo contra a Chapecoense, a gente vencer fora e recuperar esses pontos que nós perdemos. São ausências que são importantes, mas nosso grupo é um grupo que sabia que isso poderia acontecer e o Cuca sempre frisou que queria contar e gostaria de contar com todos. Todos que estão no Palmeiras têm qualidades para ser titulares, então a gente tem que suprir a ausência desses jogadores com qualidade, com os jogadores que nós temos. E nós vamos recuperar, lógico que nós não fizemos um jogo bom, no primeiro tempo principalmente, foi um jogo que nós tivemos muito abaixo, mas procurar agora, essa semana, analisarmos bem esses erros aí, para, como eu falei antes, recuperar esses pontos contra o Chapecoense. Uma novidade no time foi o Leandro Pereira, no lugar do Dudu, queria que você explicasse o porquê que o Palmeiras começou jogando com o Leandro e depois as alterações, no intervalo do Dudu, Rafael Marques, o que o Palmeiras queria naquele momento? O Leandro, a gente queria um jogador mais parecido, mais próximo possível às características do Gabriel Jesus, fazendo um papel de nove mesmo, o Leandro é um jogador que não só na bola aérea, mas um jogador que tem boa velocidade, finaliza bem, vem treinando muito bem durante a semana, é um jogador que está procurando seu espaço. Nós fizemos boas partidas também sem o Dudu jogando, hoje nós achamos melhor colocar o Cleito ali de fazer no papel de dez, o Roger e o Eric pelas beiradas com o Leandro Pereira, como eu falei, que vinha treinando bem, que vem treinando bem, fazendo esse papel de nove, para fazer ali mais um jogador de presença diária para a gente. O Alberto, num campeonato longo, é normal um time oscilar, né? O Palmeiras está oscilando neste momento. Como que trabalhar a cabeça do jogador, o lado emocional, para não deixar que essa oscilação fique por mais tempo no clube e atrapalhe nas próximas rodadas? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, né? A gente hoje enfrentou uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, que se encontra numa situação difícil na tabela, mas que é uma equipe que mostrou qualidade, tem bons jogadores, né? E a gente sabe que, principalmente agora, terminando esse primeiro turno e começando o segundo, vão ser jogos todos difíceis, independente da colocação da equipe que nós vamos enfrentar. Então, tem que ficar forte sempre, procurando jogar e jogar bem, somar pontos. Como eu falei agora, nós perdemos esses dois jogos aí, recuperar nessas duas próximas rodadas para fechar o turno em primeiro. Agora, a gente ouve você falando, o Leandro, o jogador tentando fazer a função do Gabriel Jesus. Queria que você falasse do peso das ausências do Gabriel e do Fernando, e principalmente também do Tietê, que é o jogador que nos jogou hoje, um jogador que tem uma função importante no Palmeiras. E como pegou vocês essa notícia do Fernando Pras, do corte dele? Eu falei antes aqui, são ausências que pesam mesmo, né? O Gabriel, num momento maravilhoso na carreira, o Fernando também. O Tietê é um jogador que nos dá muita qualidade de jogo, a bola passa por ele toda hora, é um jogador que nos dá a posse, tem um jogador de chegada no ataque, a gente sente, lógico. Mas, como eu falei, a gente tem jogadoras que treinam muito bem, o elenco é forte, a gente sempre falou isso, o Cuca sempre falou isso, que quer e vai contar com todos os jogadores no decorrer do campeonato. Hoje foi um primeiro tempo muito atípico nosso, porque a gente não conseguiu jogar bem. Não podemos pegar como álibi essas ausências, porque nós vamos... O campeonato brasileiro é muito longo e a gente sabe que no decorrer dele a gente vai perder alguns jogadores. O Fernando, o grupo sentiu, lógico, todo mundo, a gente ficou muito triste por toda a... De como foi a história do Pras, nunca ter sido convocado, um jogador líder querido por todos no elenco. A gente sentiu muito, todos nós ficamos tristes por ele, mas o futebol é assim. Infelizmente, nós fomos pegar aí, Olimpíadas, Copas do Mundo passadas, a gente sempre teve um exemplo de algum jogador que acabou tendo que sair por lesão.